Por que tem um Travis Scott aqui? Chama o inventário Esse Travis Scott que eu tô fazendo aqui, mané, que vai ficar preso Não, deixa ele preso, deixa ele preso Sou muito babaca, velho Alguns momentos depois Não tá tanto lag assim, cara, nem foge, velho Não, tava um lag Agora melhorou Ó o Travis Scott, boladão comigo, que eu matei ele, matei ele de novo Pelo que tem umas paredes que não é nossa aqui não Merda, ele veio por cima Hahahaha 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 Wtf o cara tá correndo que nem eu usei em Bolt, mano Hã Dei 100 aqui Dei mais 100 ali 100 no Monergat, 100 no Monergat Monergat tá 100, isso Matei o Monergat Olha ali ó, matei Ufa, agora ele é esse Hã Só tô me dando foto 100 Será que eu vou me apressar? Isso Ou não, tu vai ser editado pra baixo com a voracidade agora, velho Hã 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 Ele sabia Hã Hã Não, não. 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 Foda-se, vai. Matei dois. Matei três. Ai, 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 ai... Ah, cara, mano, esse cara de Awk, eu juro que eu vou enfermizar a vida dele tão sério. É ele? É ele. Tem outro cara lá embaixo. Esse cara de Awk, na moral, velho. Seu bosta, vem cá. Não, vem cá. Agora tu vem cá, moleque, essa porra dessa Awk do caralho. Eita, Connie. Eita, caralho. Eita, eu tô no co... Mano! Matei 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 Ali Peguei seus velhos Matei Boxei um, tá? Tem um dentro da nossa box Dois Outra Ah, caralho, acabou a balada Opa, eu sou subido Com de vida, matei Comigo, 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 comigo Um de vida, matei Tinha andado um pouco, se eu andasse um pouquinho mais ia passar a chutar Comigo Matei Comigo Matei Matei Caralho Caralho, Rods Agora sim, mano Eu te amo a rock不好sen Conte, TV Caralho belt